O addon do Iron Fornace para o seu Minecraft Bedrock, sim meus queridos, as fornalhas de minérios. Então meus queridos, desde já peço pra vocês, deixa o like e também se inscreve no canal. Sempre trago vídeos diários de Minecraft pra vocês. Dá essa amoração, ajuda o meu irmão aqui a bater as suas metas e também não se esquece de compartilhar pra todos os seus amigos, tá ligado? É super importante isso aí. Mas mano, vou parar de enrolação e já vamos aqui pro vídeo porque o bagulho é muito louco, meu irmão. É o seguinte, a gente conhece muito bem aí, temos aí o Iron Chest, que é um addon de baús de minérios, onde tem mais slots, esse bagulho todo. E agora nós temos também aqui o Iron Fornace, cara. Todos eles aqui tem uma interfacezinha bem legal pra você estar utilizando. A única diferente é a de naderite, se eu não me engano. Mas eu vou explicar com vocês com o decorrer do vídeo, tá bom? Mano, é isso aí, velho. Bora mostrar pra vocês o Iron Fornace. Bora lá. Basicamente o Iron Fornace, como todos nós conhecemos, é um mod, ou melhor, um addon agora, de minérios. E ele tá atualizado pra 1.18. Então temos aqui a Fornalha de Cobre, de Ferro, de Ouro, de Amante, de Cristal, de Esmeralda, Obsidiana e também de naderite, perfeito? Então tá muito de boa. Todos eles aqui tem uma velocidade diferente aí da Fornalha Comum. Tanto que se eu pegar aqui pra vocês, ó, vou pegar aqui, ó, Fornalha, tanto a Fornalha Comum como a Fornalha Potente, tá? Vou botar elas aqui, ó, porque querendo ou não, a Fornalha Comum, ela é inferior à Fornalha Potente, principalmente pra assar minério. Bora pegar aqui mais dois blocos de carvão e bora pegar aqui, deixa eu ver, dois packs aqui de ferro bruto. Se liga só, todas essas Fornalhas aqui de minérios, elas têm uma velocidade maior que a Fornalha Comum, tá ligado? A Fornalha Comum, a gente sabe muito bem, só a gente clica aqui e coloca pra assar o minério. E aí vai assando devagarzinho. A Fornalha Potente é a mesma coisa, só que é um pouco mais rápida. Mas aí vem, a Fornalha de Cobre, ela é duas vezes mais rápida que a Fornalha Comum. A de ferro é três vezes mais rápida, a de ouro é quatro vezes mais rápida e a de diamante é cinco vezes mais rápida. Ou seja, é rápido pra caramba, né, velho? Já vai adiantar muito aí a sua vida. A de cristal é a mesma coisa da de diamante, cara. Vai ser cinco vezes mais rápida também. É só pra decoração, né, velho? Pra quem quer aí, basicamente, uma Fornalha meio que transparente, literalmente, velho. Obviamente, a gente não tá aí como nos mods ainda, digo, a gente conseguir ver os itens aqui embaixo, os itens assando, tá? A gente não vai ter ainda a animação dos itens aqui embaixo, ó, das Fornalhas assando, meio que queimando aqui embaixo. Isso, se não me engano, o criador, ele deixou aí pra uma próxima versão, mas tudo bem. Mas como eu falei, né, Fornalha de Cristal e de Diamante são cinco vezes mais rápidas que a Fornalha Comum. Obrigado ainda por ter quebrado a Fornalha. A de Esmeralda é seis vezes mais rápida, a de Obsidian é sete e a de Netherite é oito vezes mais rápida. E bora lá mostrar pra vocês algumas diferenciazinhas. A gente não consegue abrir as Fornalhas aqui embaixo, né, com uma Fornalha Comum aqui e a Fornalha Potente, né? Acho que eu inverti. A gente não abre aqui embaixo, a gente abre aqui em cima, cara. A gente mira aqui pra cima, tá? Bem aqui em cima mesmo, na parte de cima das Fornalhas e clica que você vai ter aí, basicamente, a interface. Aqui temos a interface da Fornalha Potente, da Fornalha Comum. Aqui é uma interface totalmente diferente, como vocês podem ver, da de Cobre, da de Ferro, da de Ouro, da de Diamante, da de Cristal, Esmeralda, Obsidiana. E a mais diferente de todas, que é a de Netherite, onde você pode estar assando dois itens ou assar mais rápido o mesmo item, cara. Isso é bem legal mesmo. Se liga só, eu separei aqui um baúzinho com vários itens aqui pra gente estar assando, pra eu mostrar pra vocês a velocidade deles, né, velho? Se liga só. Agora eu vou botar aqui, ó, carvão e ferro pra assar aqui, carvão e cobre aqui, bora lá. Carvão e ouro, carvão e ouro aqui também, carvão e ferro, carvão e cobre. Aqui eu vou botar carvão e ouro, carvão e ferro, carvão e cobre e carvão e ferro aqui. Como vocês podem ver, cara, olha a diferença, né, velho? Olha o quão rápido é isso aqui. O bagulho é muito doido, velho, é rapidinho. Mas se liga só. Aqui na Fornalha Comum, já assou quatro barras de ferro. Na Fornalha Potente, já assou sete pra oito. Na Fornalha de Cobre, já assou seis, então é um pouco inferior a de potente. Na de ferro, sete. Na de ouro, nove pra dez. Na de diamante, onze. Aqui a mesma coisa. Na de esmeralda, quatorze. Na de obsidiana, dezoito. E aqui, cara, juntando tudo, já assou um pack praticamente. Olha aí, um pack, certinho, em pouco tempo que eu tô aqui conversando com vocês, velho. Isso aí tudo é uma velocidade das Fornalhas, mano. Então, cara, vale muito, muito a pena. Olha aqui, ó. Já tá praticamente, já quase assado tudo, mano. A de obsidiana, tá aqui assando, devagarzinho, mas tá indo. Mas é rápida pra caramba, já assou basicamente tudo. A daqui tá sendo mais rápida porque são dois slots, né, velho. Então, não tem comparação. É rápida pra caramba mesmo. Olha aí, dois packs assados rapidinho. Enquanto a Fornalha Comum não assou nem... Mano, nem quis ir... A potente não assou nem um pack inteiro, cara. Pra vocês terem noção. A de cobre tem 16 ainda. A de ferro, 19. A daqui, 25, é de ouro. A de diamante, 30, juntamente com a de cristal. A de esmeralda, quase 40. E a daqui, 50, cara. Pra vocês verem a velocidade disso aqui. E, mano, com certeza vai ter que ter um preço, né, velho. Pra você tá fazendo esse bagulho. Então, pra fazer as Fornalhas, obviamente, você vem aqui na Crafting Table, né. Inclusive, ó. A Game Mode S. Você vem aqui na Fornalha. Ô, na Fornalha não. Perdão. Vem aqui na Crafting Table. E tem que as Fornalhas. A gente sabe muito bem como craftar uma Fornalha, né, velho. É a coisa mais simples. Se você quer de pedra, só bota tudo pedra aqui. E já se você quer, aqui basicamente, pega aqui a Fornalha. Coloca a cobre ao redor. A de ferro, que é a próxima. Pega aqui a Fornalha. Coloca a ferro ao redor. E aqui começa a ficar um pouco diferente, velho. A Fornalha de Ouro. Você precisa aqui, basicamente, de 3, 6, 7 blocos de ouro. Mais uma barra de ouro, certo? E uma Fornalha de Ferro pra fazer a Fornalha de Ouro. A de Diamante. Olha aí. A Fornalha de Ouro. 6 diamantes e 2 vidros, né. Basicamente isso. A de Cristal. Uma de Diamante. E também aqui, ó. 7 vidros. Mais um olho do Ender, tá. Aí vem, no caso, a de Obsidiana, né, velho. E pra fazer ela já é um pouquinho mais complicado. 4 varas incandescentes, mais 4 obsidianas, mais uma Fornalha de Cristal, mano. E por último, mas não menos importante, né, velho. Que é a melhor que tenha a Fornalha de Netherite. Você precisa de 3 cremes de magma, 4 barras de Netherite, uma Fornalha de Obsidiana e uma Fogueira da Alma, cara. Já aqui é de Netherite, relacionado ao Netherite, então tem que ser fogo azul mesmo. É isso mesmo, meus queridos. Não é nada fácil, não, pra fazer todas essas Fornalhas aqui. E tem uma potência muito grande e você precisa ralar muito mesmo. Então, mano, vale muito a pena. Esse é o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Sempre trago vídeos diários de Minecraft pra vocês. Dá essa moral zona ajudando o Winsome aqui a bater as suas metas. E também não se esquece de compartilhar pra todos os seus amigos. Fechou? É super importante isso. Mas é isso, meus lindros. É nóis. Até o próximo vídeo. Beijo no coração. Falou. E fui! Tchau, tchau.